Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para vocês. Sejam bem-vindos a esta live do dia 1º de janeiro de 2022. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, bendito seja o teu nome. Bendito seja o Senhor, porque tem nos abençoado durante o ano que se finda. E também vai nos abençoar neste novo ano que está diante de nós. Bendito seja o Senhor, pelo teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Salvador. Bendito seja o Senhor, pelo batismo do Espírito Santo, derramado sobre nós os teus filhos e filhas que buscam a tua bênção. Pai eterno, ouve a oração do teu povo. Apressa os últimos dias, para que Jesus Cristo volte logo. Pai eterno, ao abrirmos a tua palavra neste momento, derrama sobre nós a iluminação do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. Um feliz sábado para todos vocês. Queridos, hoje é o primeiro dia do ano de 2022. Eu não poderia falar sobre outra coisa, senão sobre isso. Um novo ano. Uma nova vida. Sim, tudo já se passou. Do ano passado, são sonhos que se passaram. São tristezas e erros, decepções do passado. Mas, Deus está colocando diante de você um novo ano. Um novo presente para você. Um presente cheio de bênçãos. E, queridos, o dia de ano novo é um dia especial para todas as pessoas. Charles Lamb, um escritor inglês do século XIX, ele afirmou certa vez que ninguém encara o primeiro dia do ano com indiferença. O primeiro dia do ano não é indiferente para ninguém. É um dia especial para todos nós. A verdade é que temos sonhos. Temos sonhos e temos projetos que não puderam ser realizados no ano que acabou. mas sonhos e projetos que ainda existem no nosso coração e que poderão ser realizados no novo ano. Alfred Tennyson, um poeta inglês, ele escreveu que quando criança, ao se deitar na véspera do ano novo, ele fez um pedido para sua mamãe. Mamãe, acorde-me amanhã bem cedo. Me acorde bem cedo. Porque amanhã será o momento mais feliz de todo o alegre ano novo. Queridos, um outro poeta moderno definiu o ano novo como viver os velhos desejos. A pesquisa mostra que a maioria das pessoas ainda expressa um bom desejo, um bom propósito para o ano que está começando. Um ano novo é a mais antiga dádiva do céu para a humanidade. Podemos e devemos receber o ano novo como sendo um vaso de alabastro. Recebam o ano novo como sendo um vaso de alabastro, um presente de Deus, cheio de coisas preciosas. Se queremos mesmo que o ano novo seja melhor do que o velho, existem algumas coisinhas que precisamos deixar para trás, coisas que não podem ser trazidas para o ano novo. Quais são estas coisas do velho ano que não podem ser trazidas para o novo ano? As tolices, as tolices, os ressentimentos, as mágoas, os pecados acariciados que prendem os nossos pés nesta caminhada para o céu, para a nova Jerusalém. Nós temos que romper com os pecados, com os ressentimentos, com as mágoas do passado. Nesse primeiro dia de 2022, Jesus está estendendo a mão para você, meu querido irmão, minha querida irmã, e Jesus está convidando. Vamos caminhar juntos. Vamos andar juntos este ano. Jesus é a luz que resplandece nas trevas. Isso que aconteceu lá na Galiléia. A Galiléia era considerada uma região de trevas. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 9, versos 1 e 2. Isaías capítulo 9, versos 1 e 2. A terra que era entenebrecida, ela recebeu a luz, porque ali viveu Jesus Cristo a maior parte da sua vida, na Galiléia. Por isso ele é chamado de Galileu. Isaías capítulo 9, versos 1 diz, Mas a terra que foi angustiada, não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas, viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Jesus Cristo nasceu em Belém, bem pertinho de Jerusalém, mas a vida dele, ele passou quase que toda ela na Galiléia. Foi lá que resplandeceu a luz. Queridos, três homens, desconhecidos, estranhos, se encontraram no lugar e eles não se entendiam, um não falava a língua do outro. Ficaram se olhando por um momento em silêncio, mas finalmente um deles resolveu quebrar o silêncio e falar alguma palavra. Ele falou uma palavra. E em seguida, o segundo homem também falou uma palavra. E o terceiro homem também falou uma palavra. Eles se entreolharam, eles sorriram, e começaram a rir. Eles começaram a se abraçar um ao outro, e começaram a chorar de alegria. Quais foram as três palavras que aqueles três homens desconhecidos falaram? Quais foram as três palavras? O primeiro falou a palavra Jesus. O segundo falou a palavra Aleluia. E o terceiro falou Amém. Queridos, estas três palavras, elas podem ser entendidas no mundo inteiro. Jesus. Aleluia. Amém. Existiria um outro nome na terra mais poderoso do que esse nome? Jesus? Em Atos capítulo 4 e o verso 12, abra sua Bíblia. Atos capítulo 4 e o verso 12. Aqui nós lemos. E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro nome existe, no qual devemos ser salvos. É um nome único. Jesus. E meus queridos, Jesus definiu a sua missão aqui na terra, citando uma profecia de Isaías, em Lucas capítulo 61. A profecia messiânica de Isaías 61 foi repetida por Jesus Cristo ali em Lucas. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4 e os versos 17 a 19. Lucas capítulo 4 e os versos 17 a 19. Aqui nós lemos. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, O Espírito do Senhor é sobre mim. Jesus, quando abriu o livro de Isaías, ele encontrou ali a profecia que dizia a respeito a ele, o Messias. E ele leu esta profecia. O verso 18, Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, enviou-me para pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar para o ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Hoje se cumpriu esta profecia messiânica. Jesus Cristo estava dizendo que ele veio para cumprir esta profecia de Isaías 61. E a profecia de Jesus diz que ele veio para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, os doentes, os enfermos, os cegos, apregoar liberdade aos presos, dar vista para os cegos, liberdade para os oprimidos e anunciar que chegou a salvação. Queridos, Jesus veio ao mundo para trazer esperança para os pobres, libertação aos viciados, aos drogados, restauração de vista aos cegos e liberdade para os oprimidos do diabo. Queridos, no nosso mundo infelizmente existem pessoas que adoram o diabo. São satanistas. Agora mesmo, este mês, lá no estado de Illinois, no Capitólio, lá de Illinois, os satanistas colocaram ao lado da manjedoura de Jesus Cristo, eles colocaram um outro berço, um berço tendo ali o bebê Baphomet. O bebê Baphomet simboliza aquele bode com chifres. Queridos, que é o deus da maçonaria, é o deus dos satanistas, é o deus de chifres. Colocaram ali, ao lado do bebê Jesus, o bebê Baphomet. Queridos, existem pessoas que conscientemente elas sabem o que elas estão fazendo. Estão adorando pessoalmente a satanás. Mas louvado seja Deus, porque a maioria esmagadora do mundo ama Jesus. Adora a Deus, o Criador dos céus e da terra. Jesus Cristo veio para libertar os oprimidos do diabo. Satanás é um poder vencido. A cabeça da serpente já foi esmagada. Jesus Cristo ressuscitou, subiu ao céu e ele vai voltar para buscar aqueles todos que ele libertou das opressões do diabo. Queridos, Jesus Cristo traz liberdade. Jesus Cristo traz salvação. Só Jesus tem esse poder. Unicamente o nome de Jesus destrói os poderes do mal e afugenta Satanás. Há poder no nome e no sangue de Jesus. Quando nós proferimos este nome, Satanás sai fugindo, correndo. Ele não suporta ouvir o nome de Jesus, porque ele sabe que Jesus Cristo é o vitorioso. É o grande vitorioso no céu, na batalha do céu, em Apocalipse capítulo 12, verso 7. Jesus Cristo é o grande vitorioso lá na tentação do deserto, no final dos 40 dias de jejum. Jesus foi o grande vitorioso. Foi o vitorioso também no Getsemane. Foi o vitorioso na cruz do Calvário. Foi o vitorioso naquele domingo quando ressuscitou. Jesus só conhece vitórias. E você e eu pertencemos a Jesus. Nós só também vamos conhecer vitórias em Jesus. Todas as vitórias de Jesus nos pertencem pela fé nele. Nós nos apropriamos das vitórias de Jesus Cristo. Elas são creditadas para você e para mim. Não precisamos temer o futuro, porque nós temos Jesus Cristo ao nosso lado. Cada dia deste novo ano, Jesus estará do seu lado, meu querido irmão, minha querida irmã. Só Jesus tem poder para quebrar as algemas do pecado. Só Jesus tem o poder para libertar os oprimidos de Satanás. Atos capítulo 3. Abra sua Bíblia. Atos capítulo 3. Vamos ler o verso 1 até o verso 7. Atos capítulo 3. E os versos 1 até o verso 7. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à hora nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam, o qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa, e disse, Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta Formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhes acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo, Varões e israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Verso 13, O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida ao qual Deus ressuscitou dos mortos do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos, esta perfeita saúde. Queridos, Jesus Cristo era tudo que os discípulos tinham para dar. Eu não tenho prato e nem ouro, disse ele, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te. O nome de Jesus é poderoso. Você e eu possuímos Jesus. Este é o nosso maior tesouro, Jesus. Quando veio o dilúvio, queridos, nos dias de Noé, só existia um lugar seguro de proteção, um esconderijo certo de segurança, só existia um lugar em que eles poderiam se proteger. Era a Arca de Noé. Não existia outro lugar. Nem montanha, nem árvore alta, nem rochedos, nem torres, nem cavernas, nem balsas, tudo era sem valor. O único lugar de segurança que existia nos dias do dilúvio era dentro da Arca de Noé. Oh, meu querido irmão, nós estamos vivendo em dias de tormenta, em dias de vendavais, em dias de angústias. E este ano de 2022 nós vamos ter muitas tormentas e muitas angústias, mas existe somente um lugar de segurança. Existe somente um lugar de refúgio, esconderijo, rocha forte. Esse nome é Jesus Cristo. nosso refúgio, Jesus Cristo, nosso esconderijo, Jesus Cristo, nossa rocha forte, nosso socorro e a salvação presente. Queridos, hoje também Jesus Cristo quer que você corra para Ele. Ele é o único lugar que traz salvação e proteção e libertação. Existe lá no sul da Índia uma região chamada Tamil. Ali nesta região do sul da Índia chamada Tamil, ali é muito comum o nome que os pais dão para os seus filhos de Yesu Ratnan. Yesu é um nome usado para Jesus e Ratnan significa joia. Portanto, Yesu Ratnan significa joia de Jesus. Os pais amam dar este nome para os seus filhos porque creem que seus filhos sejam joias de Jesus. Queridos, o maior nome seja no Oriente ou em qualquer parte do mundo é o nome Jesus Cristo. É o nome que nós amamos e reverenciamos. O nome Jesus vem do hebraico Joshua. Uma combinação dos dois nomes Já que é uma contração de Jeová e Oshua que significa salvação. O nome Oseias vem de Oshua que quer dizer salvação. Este era o nome de Josué. Josué, a Bíblia diz filho de Num o nome dele era Oseias ou seja, Oshua. E provavelmente foi Moisés que acrescentou adicionou ao nome de Oseias o Já o J-A então ficou Joshua ou seja, Josué. Josué é o nome que provavelmente Moisés deu para Oseias e foi Josué que introduziu o povo de Israel na terra prometida. Queridos, pense que mil e quinhentos anos depois da morte de Josué mil e quinhentos anos depois da morte de Joshua veio um segundo Joshua veio um segundo Josué e ele é Jesus. Jesus é o mesmo nome de Josué. queridos, assim como Josué introduziu o povo de Israel na terra prometida, agora o segundo Joshua, Jesus Cristo, o que nasceu da Virgem Maria gerado pelo Espírito Santo, ele vai introduzir você e a mim na terra prometida, na Canaã celestial. queridos, o nome de Jesus Cristo deve ser a nossa senha, o nome de Jesus Cristo deve ser nossa insígnia, o nome de Jesus Cristo deve ser nosso laço de união. Um menino de quatro aninhos de idade, ele recebeu do seu papai um livro para pintar e colorir e então ele gastou ali muitas horas pintando, rabiscando, colorindo e depois quando o livro estava todo riscado, ele foi para o papai e disse, papai, este livro está todo estragado, o senhor poderia me dar um outro novo? Ó queridos, o ano velho que se passou é como um livro estragado, cometemos muitos erros, muitas decepções, muitos sofrimentos, mas agora Jesus Cristo como nosso Pai está nos dando um livro novo, um livro novinho com páginas limpas, claras, que podem ser escritas, neste ano de 2022 você pode preencher cada uma destas páginas do novo ano escrevendo, pintando e colorindo com a presença de Jesus ao seu lado, precisamos de Jesus para preencher cada página deste novo livro 2022, podemos fazer de cada página um degrau no desenvolvimento de um caráter semelhante ao de Jesus queridos, o escritor inglês John Ruskin ele ensinou aos seus alunos que cada dia é uma miniatura de uma existência inteira lembre-se cada dia é uma miniatura de uma existência inteira e o Ruskin dizia vive melhor aquele que faz de cada dia aquilo que desejaria que fosse toda a sua vida queridos como é que vocês gostariam que fosse toda a sua vida viva cada dia da forma como você desejaria que fosse toda a sua vida não adianta ficar chorando e lamentando os erros do passado não adianta se encher também de ansiedade pelos dias do amanhã pelo futuro com certeza se nós ficarmos chorando e lamentando o passado ou nos apavorando ou ansiosos pelo dia de amanhã certamente isto vai roubar a nossa energia a energia que precisamos para viver o dia de hoje e Deus quer que você viva o dia de hoje que não se embarasse com o dia de ontem e não se atemorize pelo dia de amanhã mas viva plenamente o dia de hoje eu preciso falar para vocês meus queridos irmãos minhas queridas irmãs eu preciso falar para vocês que o ano de 2022 provavelmente não será um ano fácil é bem provável que neste ano de 2022 nós vamos perder a nossa liberdade de expressão a nossa liberdade nos canais da mídia nossa liberdade religiosa é bem provável que percamos nossa liberdade de ir e vir nossa liberdade de adorar a Deus segundo os ditames da nossa consciência não posso dizer que será um ano fácil será difícil sobreviver nas grandes cidades haverá escassez de alimentos por isso morar no campo é tão essencial é o plano de Deus para os seus filhos por favor meus queridos não me considerem um pregador pessimista pois é Deus que está me pedindo para falar isso mas Deus também está me pedindo para falar que ele proverá forças e coragem para cada dia sim meu querido irmão você não estará sozinho durante o ano de 2022 ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Jesus afirmou e assegurou tu estarás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam queridos vamos atravessar este ano de 2022 tendo ao nosso lado o bom pastor amando o bom pastor Jesus Cristo Jesus Cristo ele não nos abandona um segundo sequer em sabedoria em amor é Deus que nos concede apenas um dia de cada vez com uma mão ele nos guia e com a outra mão ele nos acaricia como um pai que ama os seus filhos o que me conforta meus queridos irmãos é também saber que Deus vai nos proporcionar forças para cada dia neste novo ano não necessitamos hoje energia para amanhã não necessitamos hoje energia para amanhã nós necessitamos hoje a energia para o dia de hoje quando o amanhã chegar ser nosá suprida a força para aquele dia queridos às vezes ao imaginarmos o que pode acontecer durante o ano de 2022 podemos sentir que não temos a resistência física ou a resistência moral e espiritual para enfrentarmos as provações que poderão vir mas lembre-se meu irmão que é um dia de cada vez uma vez depois do pregador Dwight Moody ter pregado um veemente sermão sobre a fé dos mártires depois que ele terminou o sermão um dos ouvintes se aproximou dele e disse pastor Moody eu poderia fazer uma pergunta para o senhor e Moody disse pois não e aquele homem perguntou pastor Moody o senhor pregou um veemente sermão sobre a fé dos mártires eu pergunto você possui a fé dos mártires e Moody disse não eu não possuo a fé dos mártires e aquele homem chocado disse mas como o senhor acabou de pregar um veemente sermão sobre a fé dos mártires e o senhor não tem a fé de um mártir e Moody disse não eu não tenho a fé de um mártir mas se Deus quiser que eu seja um mártir ele me dará a fé de um mártir queridos a fé de um mártir a coragem o destemor Deus dá para você na hora Deus não dá com um mês de antecedência Deus dá no dia é um dia de cada vez queridos vamos viver então o dia de hoje confiantes em Jesus ele não promete energia para o amanhã mas promete energia segurança segurança e proteção para o dia de hoje assim como o maná era dado só para um dia ele tem que ser colhido cada manhã assim também as bênçãos de Deus a proteção de Deus a coragem que Deus nos dá ele nos dá para um dia cada manhã o povo tinha que sair colher o maná também cada manhã você tem que sair colher as bênçãos de Deus por que que Deus fez assim só dava o maná por um dia porque ele queria criar a dependência do povo de Deus a dependência de Deus Deus quer que você seja dependente dele é bom ser dependente de Deus é bom porque cada dia nós temos que buscar a Deus e pedir graça pedir socorro pedir proteção pedir o pão de cada dia pedir a proteção dos anjos cada dia cada dia e cada manhã temos que sair colhendo as bênçãos de Deus como o maná é nessa dependência diária de Jesus que está a nossa força que está a nossa salvação em Mateus capítulo 6 verso 34 Mateus capítulo 6 verso 34 foi Jesus que falou abra sua Bíblia Mateus capítulo 6 e o verso 34 não vos inquieteis pois pelo dia de amanhã estão percebendo o que é que Jesus quer de você e de mim não nos inquietemos pelo dia de amanhã o que vai ser o ano de 2022 queridos basta cada dia o seu próprio mal vamos viver um dia de cada vez não vos inquieteis pelo dia de amanhã porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo basta cada dia o seu mal então o que é que eu preciso hoje hoje o primeiro dia do ano que benção ter o primeiro dia do ano num sábado como estamos agora vivendo o primeiro dia do ano e o que Deus quer de você e de mim está aqui em Mateus capítulo 6 verso 33 busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas serão acrescentadas tudo o que você e eu precisamos de alimento de roupa de proteção tudo o que nós precisamos tudo isso será provido por Deus se iniciarmos cada dia buscando a benção de Deus em primeiro lugar busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas na sua vida Deus dê para você um ano feliz na presença de Jesus será um ano difícil sim será um ano difícil mas estaremos felizes e seguros nas mãos de Jesus Cristo descanse nos braços de Jesus ele provê as suas necessidades para cada dia creia nisso há poder no nome e no sangue de Jesus Cristo eu deixo com você esta benção a benção do meu Jesus a segurança e a proteção do meu Jesus o nosso esconderijo a nossa segurança o nosso abrigo a nossa rocha forte fique portanto com a paz de meu Jesus é a minha oração amém